Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela. Eu ajudo mulheres que possuem restrições ao glúten a voltarem a consumir ou a fazerem para suas famílias os pães, bolos e sobremesas que amam. E no vídeo de hoje eu quero falar com você a respeito dos equipamentos que utilizamos para fazer os bolos sem glúten, batedeira ou liquidificador. Qual é o melhor? Bom, para você escolher o equipamento que você vai utilizar para fazer o seu bolo sem glúten, você precisa definir qual o tipo de massa que você vai executar naquele momento. Por exemplo, se você fizer um bolo pão de ló, você vai precisar incorporar muito ar na massa, então para isso você precisará de uma batedeira. Agora, se você for fazer um bolo de cenoura, você precisará triturar as cenouras primeiramente, então para isso você precisará do liquidificador. Como você pode perceber, existem inúmeros tipos de massas que poderão ser feitos com os nossos dois equipamentos principais, batedeira e liquidificador. E o que vai definir qual você vai utilizar será o tipo de massa e o objetivo do resultado final que você busca. Na confeitaria clássica nós temos três métodos de mistura de massas, que são o método cremoso, o método espumoso e o método por adição. O método cremoso consiste em bater os ovos com o açúcar e a manteiga na batedeira para incorporar uma grande quantidade de ar e assim ajudar a massa a crescer mais, ficar mais volumosa, aerada e leve. O método espumoso, ele é utilizado para aqueles bolos que vão utilizar a fermentação mecânica, principalmente como o método de fermentação. Então, por exemplo, o bolo pão de ló, o bolo genoase ou genovese, bolo de anjo, esses são exemplos de bolos feitos pelo método espumoso que utilizam a fermentação mecânica como tipo de fermentação, de crescimento. Então, no método espumoso, você vai bater as claras em neve, vai adicionar as gemas uma a uma, incorporá-las bem e nesse processo você inclui muito ar nessa massa. Então, por isso que você precisa fazer na batedeira para incorporar uma alta quantidade de oxigênio, porque esse oxigênio é o que vai fazer a massa crescer dentro do forno, já que, classicamente, esses tipos de bolos não levam fermento em sua receita. Então, ele depende dessa fermentação mecânica para ficar volumoso e expandir dentro do forno. Então, para isso, você precisa de uma batedeira. Já o método por adição consiste em você bater uma parte, os líquidos, no liquidificador e adicionar em um bol junto aos ingredientes secos. Por exemplo, o bolo de cenoura. O bolo de cenoura, você vai bater as cenouras junto com os outros líquidos da receita e depois que você retirar do liquidificador essa mistura, você vai adicionar aos ingredientes secos previamente separados, misturados e peneirados em um bol. Então, esse método consiste num método por adição, no qual você bate os ingredientes líquidos no liquidificador e adiciona os ingredientes secos à mão. Nesse método também, você pode utilizar a batedeira para bater as claras em neve e adicioná-la ao final da preparação. Assim, você incorporará uma maior quantidade de ar através do batimento das claras. Então, como você pode perceber, por esses três métodos, nós sempre utilizaremos ou a batedeira ou o liquidificador. Porém, é possível também fazer muitas receitas de bolos à mão, utilizando apenas um fouet. Como é o caso do bolo de baunilha, do bolo de chocolate, bolo de laranja, esses tipos de bolos, que consistem em misturar os ingredientes líquidos aos ingredientes secos, não necessariamente precisam ser feitos com batedeira ou liquidificador. Poderão ser facilmente feitos à mão em um bol com um fouet. Claro que, quando você utiliza a batedeira, os seus bolos ficam mais leves, mais aerados, mais fofinhos, eles tendem a ter um maior volume, ficarem mais altos, porque com a batedeira eu tenho uma alta incorporação de ar. E o ar vai favorecer o crescimento da massa, a estrutura da massa e também a leveza e maciez. Então, eu utilizo muito a batedeira nas minhas receitas, porque eu acho, além de ser prático, porque a gente mistura tudo ali no bol, eu acho que a massa, o resultado final, fica muito melhor quando eu incorporo o ar a essa massa. Já os bolos que nós necessitamos triturar algum tipo de ingrediente, por exemplo, castanhas, maçã, cenoura, esses tipos de bolos, eles precisam necessariamente de um liquidificador, porque você não tem outro jeito de triturar esses ingredientes que são muito rígidos. Então, você precisa de um liquidificador para fazer essa trituração, mas depois você pode misturar com um fouet no bol os demais ingredientes. Então, com exceção desses bolos que precisam de uma alta quantidade de ar incorporado, desses bolos que precisam que a gente triture algum ingrediente, os demais, eles podem ser facilmente feitos à mão, eles vão crescer também, porque quem faz a fermentação é o fermento químico, então, mesmo que você não incorpore uma grande quantidade de oxigênio, o fermento químico vai se desenvolver na massa e vai fazer o seu bolo crescer. Mas ele não vai ficar tão leve, tão aerado, como se tivesse sido feito na batedeira. Então, você pode fazer a maioria das receitas à mão, eles vão ficar macios, vão ficar fofos, vão crescer bem. Vão ficar estruturados e você não depende de um equipamento, como a batedeira ou liquidificador, para fazer esses tipos de bolos. É uma dificuldade, principalmente, de quem tem restrições ao glúten ou alergia a algum tipo de alimento, quando você descobre essa restrição. Por quê? Quem tem alergia ou alguma restrição ao glúten, como a doença celíaca, precisa de utensílios exclusivos para suas preparações. Então, talvez no início, caso você não tenha condições de adquirir equipamentos como batedeira e liquidificador exclusivos, você pode fazer os seus bolos à mão, desde que seu forno, os utensílios que você for utilizar, sejam livres de contaminação cruzada. Então, para você que não tem uma batedeira, mas gostaria de fazer um bolo gostoso, sem glúten, você pode fazê-lo à mão. Então, apenas escolha a receita correta. E quando eu falo em equipamentos, você não precisa de uma batedeira planetária para fazer um bolo sem glúten delicioso, você não precisa de um super liquidificador. Esses simples, básicos do dia a dia serão muito eficientes nas produções dos bolos, nas preparações de todas as suas receitas, inclusive de pães. Os pães sem glúten, eles tendem a ter uma massa mais líquida, mais fluida, por conta da alta capacidade de retenção de umidade que as farinhas sem glúten possuem. Então, por ser uma massa mais maleável, é possível batê-los também na batedeira comum. Então, você não precisa adquirir um equipamento super caro, você pode adquirir uma batedeira comum que você vai conseguir fazer todas as suas preparações ou pelo menos a maioria delas. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. Se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrita, e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho